A resiliência da atividade econômica. E quando já dá a vida econômica no Brasil, apesar da taxa de juros extremamente elevada, a economia brasileira continua com uma taxa de crescimento relativamente alta. A demanda, e isso é um ponto que inclui, e por que isso é um ponto importante? Porque isso significa que a demanda por bens e serviços está maior do que a oferta de bens e serviços. O que significa, na terminologia do Banco Central, e eles dizem isso, significa que o hiato do produto está positivo. Ou seja, o fato do hiato do produto estar positivo, de você ter demanda maior do que a oferta, pode gerar pressão inflacionária ali na frente. E, na verdade, as expectativas são exatamente essas, de que vai gerar pressão inflacionária ali na frente. E essa é a segunda razão pela qual o Banco Central decidiu aumentar a taxa de juros. A terceira razão importante é o fato de que você está começando a ter pressões no mercado de trabalho. Você tem um mercado de trabalho relativamente apertado, apertado historicamente para os padrões da economia brasileira. A taxa de desemprego no Brasil, em geral, é alguma coisa em torno de 8%, 9%. Está em 6,8%, com tendências de quedas. Isso significa que os salários estão crescendo a uma taxa relativamente elevada, próximos a 5% ao ano. Se a sua meta de inflação é 3%, o salário crescendo 5%, é difícil manter a inflação dentro da meta. Então, acho que essa é uma outra razão pela qual o Banco Central decidiu aumentar a juros. Uma quarta razão é o fato de que as projeções para a inflação dos agentes financeiros, de modo geral, estão aumentando. Então, você tem uma situação na qual você tem uma série de fatores que podem gerar inflação no futuro, e os agentes estão projetando um aumento na taxa de inflação, o que acaba gerando expectativas desancoradas de inflação no futuro. As expectativas de inflação para 2024, 2025 e 2026 estão todas acima da meta. Então, se estão todas acima das respectivas metas, as expectativas para a inflação também estão sinalizando uma aceleração da taxa de inflação. Ou seja, essas são, em linhas gerais, as principais razões pelas quais o Banco Central, quer dizer, o comitê, disse explicitamente que existe uma assimetria autista no balanço de riscos, quer dizer, da inflação no futuro.